A equipe dos Vingadores reúne alguns dos maiores titãs do universo Marvel, como um deus que controla o poder dos trovões e um gênio da ciência que transforma o impossível em real. Mas à frente de todos esses heróis superpoderosos, existe um líder com uma capacidade que transcende os limites da força física, que é o poder de ser um símbolo, carregado pelo Capitão América, o Steve Rogers. O Steve é um herói que representa valores muito inspiradores, como a busca pela justiça, mas da mesma forma que ele simboliza virtudes da sociedade americana, ele também carrega na sua história tragédias que vão contra tudo o que ele representa. E essas cicatrizes têm um peso que vai muito além dos quadrinhos, porque elas são baseadas na verdadeira história dos Estados Unidos. Galera, aqui no nosso papo de hoje sobre o Capitão América, a gente vai falar tanto sobre os quadrinhos da Marvel, com algumas histórias que eu curto bastante, mas também sobre as adaptações que foram feitas pro MCU, que aí a gente fala de tudo que envolve o universo Marvel, beleza? Então vamos começar relembrando a origem do Capitão América. O Capitão foi criado em 1941 pela dupla Jack Kirby e Joe Simon, como um personagem que representava os valores que a América enxergava em si mesma, na época da Segunda Guerra. Na capa da primeira história do Capitão, o Steve enfrenta o Hitler, o mesmo inimigo que a verdadeira América enfrentaria naquele período. Então logo nessa primeira aparição, o Capitão e os Estados Unidos já ocupavam a mesma posição, o que definiu o Steve Rogers logo na sua origem como um símbolo do que é a própria América. E nas décadas seguintes, com o desenrolar das histórias do Capitão, o status do Steve Rogers como um símbolo de valores continuou a ser trabalhado como uma das marcas principais dele. Como o próprio Steve diz pro Wolverine, quando os dois personagens se conhecem no ano de 1941. O Wolverine dá uma sacaneada no Steve, dizendo o seguinte, E foi assim que o Steve explicou qual que era o verdadeiro papel dele como um herói. Inclusive, se você ainda não leu essa história, leia, porque ela é fechadinha, dá pra ler numa edição só e a história é bem maneira. Você vai curtir. Mas assim como o Capitão representa valores de justiça, dos quais a América se orgulha muito, ele também é um personagem que é frequentemente explorado em questionamentos sobre a sociedade americana. Porque pra ele compreender o dever dele como um herói, o Steve também tem que buscar entender as cicatrizes da cultura que ele simboliza. O arco Capitão América Verdade, escrito pelo Robert Morales em 2003, revisita o lado secreto do projeto do Soro do Supersoldado, que era a fonte dos poderes do Capitão América. O protagonista dessa história é o jovem americano Isaiah Bradley, que foi selecionado junto com centenas de outros soldados negros pra serem usados como cobaias num estudo focado em recriar o Soro do Supersoldado, já que a fórmula original tinha sido perdida depois de ser usada no Steve Rogers. Os testes com essas cobaias causaram a morte de quase todos os soldados logo de cara. Foi uma verdadeira chacina. E entre os pouquíssimos que sobreviveram, alguns ainda tiveram deformidades causadas pelo Soro. Depois que um pequeno grupo de supersoldados sobreviventes foi formado, eles passaram a ser enviados pra missões na Segunda Guerra Mundial. Até que tragédia após tragédia, só o Isaiah restou como sobrevivente. O Bradley, então, foi enviado numa última missão suicida, e é nesse ponto que ele pega um uniforme de Capitão América pra executar a sua última missão com o manto da bandeira. Depois de enfrentar as linhas inimigas, contrariando todas as possibilidades, o Isaiah consegue sobreviver e concluir a missão. Só que no seu retorno pra casa, ele é acusado de traição por ter pego o equipamento do Capitão América. E assim ele é preso em prisão perpétua, onde ele fica anos e anos até receber o perdão político por apelo da sua esposa. Depois da conclusão desse arco nos quadrinhos, a história do Isaiah foi adaptada recentemente pro universo cinematográfico da Marvel, com uma trama um pouco diferente, que também explorava os experimentos feitos com o Isaiah e outros soldados, mas na época da Guerra da Coréia. Mas de qualquer forma, a ideia central da história original foi perfeitamente preservada no MCU, que foi o uso de um grupo de soldados negros como cobaias, em experimentos com super-souros que causaram a morte de vários deles. O Isaiah do MCU também foi um soldado forte que se dedicou pela liberdade da América, que por sinal chegou até a derrotar o soldado invernal, o que não é pouca coisa. Mas mesmo assim, ele foi usado como cobaia, como força de combate e depois descartado e preso. Como alguém que teve sua existência negada. Tudo isso enquanto o Steve era exibido em museus como um símbolo de valor. Esse arco do Isaiah abre um ponto de vista bem diferente pro que foi a história do Steve Rogers. Isso tanto nos quadrinhos quanto no MCU. Porque fica estabelecido que o Capitão América escolhido oficialmente pelo governo foi parte de um projeto que desumanizou e até causou a morte de centenas de outros soldados. Num dos episódios mais trágicos da história da Marvel. Mas por que será que uma história tão densa quanto essa foi contada justamente em paralelo com a do Steve Rogers, que sempre foi um símbolo de uma época de vitórias dos Estados Unidos? E a resposta pra essa pergunta pode acabar sendo um pouco mais cruel do que a gente imagina. Porque assim como o Steve foi feito como reflexo de uma época de muitos valores da sociedade americana, a saga do Isaiah também foi diretamente baseada na história verídica dos Estados Unidos. Numa entrevista pra NPR, o editor da Marvel, na época em que a história do Isaiah foi publicada, o Axel Alonso, explicou como a trama desse arco de histórias foi baseada num evento verídico, chamado Os Experimentos Tuskegee. O experimento Tuskegee foi um estudo feito pelo Serviço de Saúde Pública americano entre 1932 e 72, lá no Alabama, pra estudar a progressão da sífilis, uma doença que pode levar até a morte. Pra começar o estudo, pesquisadores prometeram assistência médica gratuita pra um grupo de 600 homens negros, dos quais 399 tinham sífilis sem saber que tinham a doença. Esses pacientes recebiam diagnósticos e tratamentos falsos, que eram propositalmente ineficazes, pra que eles continuassem desenvolvendo a sífilis sem saber, e assim servissem como cobaias pras consequências das suas próprias infecções. Quando esse estudo absurdo, se é que isso pode ser chamado de estudo, foi descoberto e denunciado pela imprensa, 128 dos pacientes já tinham falecido por conta da doença, e pelo menos 40 esposas já tinham sido infectadas. Tudo isso feito intencionalmente pelo governo, com um critério baseado em raça e condição social, ou seja, um sistema diretamente racista. Foi com base nesse contexto que foi criado o paralelo entre o experimento Tuskegee e a história do Capitão América no universo Marvel. Assim como os homens do Alabama foram desumanizados como cobaias pros tratamentos que poderiam ser aplicados no restante da população, o Isaiah e outros soldados foram descartados como uma mera etapa de um processo pra que outros super soldados, como o Steve, pudessem ser criados oficialmente. Nesse tipo de história, a gente percebe como o universo Marvel invoca temas que despertam a identificação dos seus leitores ou audiência, no caso dos filmes, pela forma como os seus personagens e imagens remetem ao contexto verdadeiro do que é o nosso mundo. No caso do Isaiah e dos Tuskegee, essa relação é profundamente trágica, mas ela é necessária. Porque no momento em que o leitor e o Steve Rogers descobrem juntos o que foi a dor do Isaiah, a trama abre caminho pra que as verdadeiras cicatrizes do mundo também sejam descobertas por quem ainda não as viu.